É um recurso bem interessante também de corrigir essas bordas, né? Vamos aplicar aqui então um material diferente. Vou criar aqui uma cópia desse material. Aplicamos esse material aqui lá no nosso objeto. Vou aplicar no caso somente no chinelo. Vamos tirar o grupo, agora sim. Aplicamos ao chinelo. Vou criar aqui um mapa do tipo Feloff. E aplicamos o Feloff lá no Diffuse. Só para a gente poder testar, né? Vamos renderizar aqui com o Feloff para ver o que acontece. Aqui nesse Feloff não dá para perceber muito. Então vamos voltar aqui dentro do mapa Feloff. E eu vou concentrar mais aqui o efeito. Então vamos fazer aqui um ajuste entre o preto e o branco. Renderizamos. A ideia é deixar as quinas mais escuras e o centro mais claro. Aqui no Feloff também podemos trocar para Friesnel, para atuar nos cantos do objeto. Renderizamos. Vamos fazer aqui mais alguns testes, né? Vou trocar aqui a posição agora. Fazemos mais um teste. Vou deixar renderizando aqui em tempo real. Para a gente poder testar melhor esse Feloff. Aqui eu vou trocar também o tipo. Só que antes eu vou fazer só um teste aqui a mais. Vou adicionar mais um pontinho aqui do Feloff. Ainda assim, ele não está atuando da forma que eu gostaria. Vamos ver aqui. Blend Distance. Aqui o Feloff realmente não está funcionando. Eu não sei se é por causa do renderizador V-Ray. Mas ele não está funcionando. O Feloff nas versões anteriores do Mental Ray, ele também atuava nas quinas, tá? Mas enfim. Isso aqui é só um recurso extra, né? Para a gente poder deixar o chinelo mais realista. Mas nesse caso, o material aqui já vai funcionar super bem. Podemos deixar como está, né? Em outro momento eu vou fazer uma videoaula falando só sobre essa suavização de cantos. Bom, feito o procedimento que nós fizemos aqui no chinelo. Vamos agora ajustar a nossa câmera. Vou criar uma nova câmera agora com um atalho Ctrl-C. Ctrl-C vai criar uma câmera física, né? Para a gente poder ajustar aqui. Nessa câmera física eu tenho o controle da distância. Do nosso foco de distância. E aqui eu quero só deixar esses chinelos bem próximos mesmo. Para poder renderizar e visualizar os detalhes, né? Aqui também nesse chinelo. Vamos posicionar aqui um pouquinho mais do lado. Vamos pegar esse outro chinelo aqui e colocar por cima. Mais ou menos aqui. Uma coisa que eu faria nesse chinelo aqui que pode funcionar super bem. No caso aqui da tira. É tirar do grupo. Selecionar somente a tira. E lá na vista left. E trabalhar aqui com o nosso Freeform. Vocês se recordam, né? Na ferramenta que nós utilizamos. Que é o Freeform. E ela também ajuda nesse ponto. Então vocês podem fazer aqui uma alteração. Como se fosse a física mesmo, né? Da tira encostando no chinelo de baixo. E vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Vai puxar a tira um pouquinho para cima. Ali a tira está entrando dentro do chinelo. Isso aqui não pode acontecer. Então puxo aqui um pouquinho para o lado. Aqui eu não sei exatamente como que eu poderia fazer. Mas é uma coisa que a gente tem que, né? Ir testando mesmo. Acho que aqui já ficou melhor. Pego mais uma vez a ferramenta Shift. Jogamos aqui um pouquinho para cima. Vejam que isso aqui não vai deformar o nosso objeto. Mas vai dar um efeito físico mais interessante, né? De sobreposição. Vamos lá para a câmera mais uma vez. Aqui. Agora para finalizar vamos configurar só a renderização. Então eu quero um render maior. Lembrando também que nós temos que ativar o Turbo Smooth. Senão o chinelo fica com a suavização baixa, tá? Ativei o Turbo Smooth aqui nos dois casos. Vamos lá no nosso Render Setup. Dentro do Render Setup. Vamos definir o tamanho da renderização. Então vou deixar como HD. HDTV ou 1280x720. Dentro de V-Ray eu vou trocar o tipo de Image Sample para Bucket. Aqui em Bucket Image Sample vamos aumentar para 32. E em Noise Threshold vamos deixar como 0,05. Isso aqui vai aumentar consideravelmente o tempo de render. Mas vai ficar melhor. E o restante das configurações já não são tão necessárias aqui na aba V-Ray. Na aba GI podemos deixar aqui como está a Brute Force e a renderização secundária como Light Cache. E no Light Cache eu vou reduzir a subdivisão para 500. Porque aqui na verdade são poucos objetos na cena, né? Quantos mais objetos, mais subdivisões que nós íamos precisar. Bom, para deixar a nossa cena mais interessante também, eu vou ativar o desfoque de profundidade aqui na nossa câmera. Então vamos vir aqui na nossa câmera. Antes disso eu vou testar, vamos pressionar o botão C do teclado. Vamos fazer um render para ver se a iluminação está boa, né? Então fazemos aqui uma renderização. Essa iluminação aqui ficou já um pouco escura. Então eu vou aumentar aqui a intensidade da luz principal. Vamos deixar em 30 novamente. Vamos lá para a câmera. Botão C. Renderizamos. Agora ficou um pouquinho mais claro, né? Eu gostaria de uma renderização talvez um pouquinho mais dramática. Eu acho que essa daqui está muito sem sal. Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos posicionar essa luz aqui, um pouquinho maior de largura, apontando para o fundo. Vamos posicionar agora a câmera próxima do chinelo. Renderizamos novamente. Vejam que já estourou a iluminação, né? Então vamos reduzir agora o Multiplier para 10. Renderizamos novamente. Já está melhorando, né? Vamos fazer aqui um Stop. Vamos renderizar com o Multiplier em 5. Eu estou trabalhando a intensidade da luz, tá bom? Agora eu vou pegar essa mesma luz e vamos posicionar aqui uma luz do lado. Lembrando também que a configuração das luzes é muito particular. Tem pessoas que gostam da cena mais iluminada. Tem pessoas que gostam da cena menos iluminada. Então vai a critério de cada um aí, tá bom? Vamos posicionar essa luz aqui. Vou reduzir o tamanho dela, né? Para que ela não fique tão intensificada. Aqui está bom. E agora voltamos para a câmera mais uma vez. Renderizo e vejam que já melhorou. Já temos um aspecto mais interessante para essa renderização. Agora vamos dar um Stop aqui só para conferir os detalhes. Fora da câmera, vou aproximar aqui para ver se está sendo aplicado aqui o efeito que nós queremos, né? Então renderizamos. Renderizando de perto, eu já vi que o efeito está sendo aplicado aqui nessa área. Talvez possamos reduzir um pouquinho a intensidade desse Displacement, para que fique melhor. Então eu já consigo ver isso aqui na própria prévia. Vamos pegar aqui o material de baixo, né? Cadê o material de baixo? Temos aqui o 1, 2, 3. O material parte de cima está aqui. Na parte de cima, no material da parte de cima em Maps, nós vamos ajustar aqui o Displacement para 1, ou talvez 1,5 aqui, talvez, né? Só para reduzir sutilmente mesmo a renderização. Fazemos um novo render. Vai deixar aqui o efeito um pouquinho mais sutil, tá? Outra coisa também importante aqui que eu já quase esqueci. Nos bitmaps, nós temos que tirar esse Blur aqui. Esse Blur corrige alguns efeitos do bitmap de quadriculamento. Mas como nós estamos utilizando imagens de alta resolução, eu posso deixar esse Blur aqui no mínimo, que é 0,001. Então eu coloco aqui tudo no mínimo, para todos os bitmaps no mínimo. E agora fazemos uma nova renderização aqui para ver como que vai ficar. Observando aqui, não tem muita coisa mais o que mexer não. Agora é só renderizar mesmo. Então eu posso parar aqui a renderização. Se for o caso, posso colocar mais luzes, tá? Não sei se nesse momento compensa fazer mais luzes. E só para finalizar, como eu havia falado, vamos selecionar a câmera e vamos ativar o nosso efeito de desfoque de profundidade. Então vamos vir aqui em Enable Depth of Field. Ativamos aqui o nosso desfoque de profundidade. Vamos usar o Target Distance como ponto focal. Então significa que onde tiver o Target Distance, nós vamos conseguir focalizar o chinelo, mais ou menos nessa área. E na abertura, eu posso deixar um pouco maior. Então vamos abrir aqui no parâmetro Aperture do desfoque. E vamos deixar aqui um pouco maior para desfocar somente a parte de trás do chinelo. Agora eu vou deixar renderizando aqui. E quando finalizarmos a nossa renderização, eu vou voltar com vocês aqui para mostrar o efeito final dessa cena. Bom, finalizamos a nossa renderização. Como vocês podem ver, ficou excelente, né? Pelo menos olhando assim bem de perto, não tem assim grandes problemas para resolver. É claro que sempre dá para melhorar um pouquinho no material, um pouquinho no efeito. Mas, a priori aqui, não temos grandes problemas. Só que eu tive que fazer uma pequena pausa assim que eu comecei a renderizar. Aqueles defeitos que eu mostrei para vocês anteriormente, que estavam acontecendo aqui por causa do Bump, né? Acabou me incomodando um pouco. E eu pensei em alguma forma de resolver isso de uma maneira mais fácil, mais descomplicada, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, bem resumidamente, o que eu fiz para resolver esse problema, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo do solado. Notem que o Bump não interfere aqui nas quinas desse material. Nós tentamos aplicar o Felof, eu mostrei para vocês, mas o Felof não funcionou. Então, eu fiz através do mapeamento. O que eu fiz aqui nesse caso, né? Eu isolei o chinelo aqui na nossa cena e tirei o nosso Turbo Smooth, né? Depois, eu apliquei o mapeamento UVW Map. Então, só para vocês verem aqui, eu apliquei o UVW Map Planar. Não apliquei o outro UVW Map Box que eu havia mostrado para vocês. Vou mostrar aqui o porquê disso, tá? Quando nós aplicamos o UVW Map Box, vamos posicionar aqui no nosso Diffuse Map, aqui está bom. Quando nós aplicamos o nosso UVW Map Diffuse Box, como eu falei para vocês, vamos aplicar todos os materiais. O que acontece, né? Vou tirar aqui o UVW Map. Notem que o material pegava aqui na lateral também. Então, pegava na lateral, a parte de baixo ficava estranha, ficava torta. Então, apliquei somente o UVW Map, o UVW Map do tipo Planar, e deixei o tamanho dele da parte de cima, exatamente igual da lateral. Então, vejam que eu coloquei aqui 75,982 por 75,982. E assim, a projeção ficou perfeita, né? Só que nós tínhamos aqueles problemas nas quinas. Então, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui no nosso Turbo Smooth, adicionei um novo Edit Poly, então vou tirar aqui o Isoline, e adicionei um novo modificador Edit Poly. Selecionei o ID de número 1, que é essa parte de cima. Também já mostrei para vocês como fazer isso. Selecionamos aqui apenas o ID de número 1, que representa somente a parte de cima, né? Apliquei um UVW Map, ou um Warp UVW Map, na verdade, nesse objeto. Abri o mapeamento, e com esse mapeamento eu renderizei como um sólido. Então, eu vim aqui em Tools, Render UVW Template, coloquei aqui como sólido, e renderizei. Depois de renderizar, eu salvei essa imagem lá dentro da nossa pasta. Então, salvei aqui dentro da pastinha, vou voltar aqui na nossa pasta de arquivos, e depois de salvar, eu simplesmente criei um novo arquivo do Photoshop, que está bem aqui. Deixe-me ver, padrão, borda solados. Então, salvei como borda solados, vamos abrir isso aqui no Photoshop, e observem que essa borda solados é aquele mapeamento que nós criamos. Então, criei o mapeamento, apliquei aqui no Photoshop, e apliquei um efeito de Inner Shadow, uma sombra de cantos aqui no nosso mapeamento. Então, vejam que a imagem do mapeamento é essa, com fundo transparente, e no nosso Layer, eu apliquei um efeito Inner Shadow e também um Color, para poder sobrepor essa cor do Wide Frame. Então, apliquei um Inner Shadow e um Color Overlay branco. Então, nesse Inner Shadow aqui, eu consigo aumentar ou reduzir aqui o avanço, conforme vai avançando aqui para dentro do mapeamento, deixa mais suave a imagem, porque por padrão, ela tem serrilhado, então vocês vão notar que ela tem um serrilhado ali. Salvei essa imagem e carreguei ela aqui dentro do 3ds Max. Então, aqui no editor de materiais, vocês vão ver que ela está aqui, então está bem aqui do lado. Então, temos essa imagem aqui. Agora, o que eu fiz aqui nesse caso? Eu fiz uma composição da composição. Fica estranho falando assim, mas para vocês entenderem, o que eu fiz aqui? O material, anteriormente, ele era ligado aqui diretamente no slot. Então, eu vou trazê-lo para cá, e vamos juntar aqui a composição logo aqui acima. Então, o material estava dessa forma aqui. Vamos tirar aqui essa ligação também. Vou tirar aqui a ligação do nosso Composite. Beleza. Tiramos aqui a ligação. E o material estava dessa forma, tá? Então, vejam que aqui o final, ou a composição do nosso material, era exatamente isso aqui. Vamos aumentar também, para ficar bem grandão. Vamos ver aqui de perto. Então, esse aqui era o resultado. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma máscara para esse layer, e fiz através da composição. Então, o layer que tem as bolinhas é que eu quero fazer aquela borda suave. Logo, eu peguei aqui um Composite, exatamente igual a esse que nós estamos mexendo, né? Então, eu tenho aqui um Composite. No layer 1 da composição, eu liguei esse mapa aqui. Então, eu liguei no layer 1. Vejam que já fez aqui a máscara, né? Porque a máscara está aplicada aqui no layer da máscara. E depois eu fiz essa ligação lá na composição do V-Ray. Então, ligamos. E vejam que ele vai fazer aquela borda suave. Depois disso, o resultado vocês já sabem, né? Mais ou menos ali, aplicando no material. Eu apliquei o UVW Map aqui também, só para fazer o mapeamento, mas não precisa manter ele. É somente para tirar aquele mapeamento. Agora, vamos ver como que ficou. Então, olhando de perto aqui, a borda vai receber esse desfoque, né? Como se fosse uma suavização. E quando for renderizar, isso aqui também, lá no relevo, vai perder a altura. E assim, nós vamos fazer esse efeito bem mais convincente. Sem ele, ia aparecer aquelas bordinhas escuras e com ele vai ficar bem melhor, tá bom? Fiz isso na parte de cima e na parte de baixo do chinelo. E depois, é claro, temos que aplicar o material final, que é o material da composição. Aplicado o material final da composição, vamos ver aqui. Eu tenho que tirar também lá do nosso diffuse, né? Da coloração. Então, tiro aqui, deixo somente branco mesmo. Pode ser um branco um pouquinho mais próximo do cinza. Não precisa ser tão branco, tão claro. Agora sim. Visualizamos todos os objetos. E fazemos a renderização, como vocês puderam notar. Esse tipo de renderização aqui. Olhando de perto, todos os efeitos estão ok. Então, acredito que a partir desse ponto, é só criar vários shots, várias imagens dessa renderização. Colocar mais iluminações em volta, mais pontos de luz. Mas eu vou deixar aí com vocês, tá? Vocês que estão estudando, eu tenho certeza que vai ser muito mais proveitoso, se a partir desse momento, você testar outras posições, outros formatos de renderização. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial, que ficou aqui com cara de curso, né? Mas é um tutorial, nós fizemos aqui em aproximadamente duas horas de aula. E no mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos. E aguardo vocês nos próximos encontros aqui no canal do GFX Total no YouTube. E também lá no nosso site gfxtotal.com.br E aí